Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Renato Janine Ribeiro, o tema continua a crise das instituições no Brasil, né? Eu vou continuar hoje o assunto da coluna anterior, que é, vamos dizer, a crise das instituições no Brasil desde o colapso do governo Dilma Rousseff, que muitos chamam de golpe, alguns chamam de impeachment, alguns acham que foi dentro da lei, mas o fato é que foi um trauma muito grande, impeachment não é uma coisa fácil. Qual a diferença do impeachment da Dilma para o do Collor, hein? O impeachment de Collor foi fácil relativamente comparando, não trouxe danos, por quê? Porque ele era uma figura praticamente desconhecida, um vazio, um vácuo, no qual se projetou um monte de ilusões, sobretudo a ilusão do combate à corrupção, que ele parecia expressar, e quando se viu que ele próprio dirigiu um governo com muitas acusações de corrupção, com muitos casos que foram depois apurados, etc., quando se viu isso, ele perdeu todo o apoio, não teve nem a família política dele apoiando. No caso da Dilma, embora estivesse impopular, embora uma parte substancial da população se votasse contra ela, embora a mídia e a chamada opinião publicada fossem contra o governo Dilma, o fato, e por outro lado, embora a esquerda não apoiasse mais, ficasse, de certa forma, omissa, parada, etc., o fato é que Dilma tinha, expressava uma opinião que tinha vencido as eleições, que tinha um partido sólido, um partido com lideranças, como Lula, que inclusive depois do impeachment dela, acabou sendo preso, justamente para impedir que ele voltasse ao governo, com todos os danos que isso causou. Então, o impeachment da Dilma foi um trauma, como geralmente os impeachments são. O impeachment do Collor não foi um trauma porque já era um presidente improvável. Professor Janine, qual o grande desafio a partir de agora? Agora, o nosso grande desafio é o Executivo recuperar o protagonismo. Por que é importante? Porque o regime é presidencialista. Há pessoas que dizem que é semi-presidencialismo, semi-parlamentarismo, uns até avanços sinal dizem que é parlamentarismo, argumentos nas várias direções. O fato principal, meu ver, é simples. Os brasileiros votam de uma maneira personalista. Nós votamos em pessoas, não em partidos. Então, votamos num candidato, a presidente, a governadora, prefeito. Nesses votos, nesses sufragios, nós investimos nossas convicções, nossas esperanças, eventualmente nossos medos. Professor Renato Janine, a eleição para o Legislativo segue o mesmo esquema? Na eleição para o Legislativo, a gente vota também pessoas. Nem sempre pensa qual partido, até porque há muito partido, muitos mudam de partido várias vezes. Então, o nosso voto que vale, assim, afetivamente, o voto que legitima mesmo, é o voto que damos para o Executivo. Eu vou ser um pouco forte, vou dizer, nós legitimamos o Executivo e legalizamos o Legislativo. O que é legal, o que está dentro da lei, é muito importante. Mas a legitimidade é maior. Uma lei sem legitimidade é uma lei que não consegue ser respeitada. Uma legitimidade fora da lei cria problemas, porque ela corrói a lei. Mas, enfim, dentro da lei nós elegemos Executivo e Legislativo, mas a legitimidade que damos é maior para o Executivo. É, e parece que o Executivo está perdendo esse poder, né? Por isso, se queremos que o país funcione, o presidente, o governador, o prefeito, tem que ter um poder de executar. Na hora que mais de metade das emendas, do valor das emendas para o Ministério da Saúde, de emendas de interesse do parlamentar específico, fica muito complicado isso tudo. Vejam, o orçamento da União foi, desde o começo de 2015, por iniciativa de Eduardo Cunha, sendo retalhado. Então, criou-se uma coisa esquisita, vai contra o espírito democrático, e que um dia talvez o Supremo declare inconstitucional, que é dividir uma parcela do orçamento da União em quase 600 frações. Uma para cada deputado federal, uma para cada senador, que façam o que quiserem. O governo não pode, o presidente não pode vetar isso, não pode deixar de liberar o dinheiro. Na verdade, nem mesmo a própria Casa Legislativa pode emendar as emendas, pode rever as emendas. O que vai contra o princípio da maioria do voto. Então, vejam, a retirada de poder da presidência da República, vem junto também com a pulverização do Legislativo. Isso é grave, e nós temos que rever isso. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu o professor Renato Janine Ribeiro. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.